Foi um trabalho muito árduo, encontramos vários obstáculos, como eu coloquei, que não é fácil você conseguir um local adequado para fazer uma extensão da creche. Mas graças a Deus, Deus encaminhou todas as coisas certas. Hoje nós estamos recebendo 60 crianças na lista de espera. Preocupamos com os mínimos detalhes, mas ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Hoje nós ainda não temos as ADIs para auxiliar os professores. Então, nós estamos começando sem ADI. Vamos fazer um seletivo simplificado de títulos para a gente contratar essas ADIs. Hoje nós temos um seletivo que foi prorrogado, porém, todas as ADIs daqueles seletivos já foram convocadas. Então, para este ano, nós precisamos fazer um seletivo de títulos para atender a demanda da extensão da creche. E graças a Deus, hoje já estamos recebendo essas crianças. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho difícil, mas com fé em Deus já está dando certo. Bom, todas as crianças que estavam na lista de espera foram atendidas, secretária? Sim, todas na lista de espera foram atendidas. É importante a gente destacar justamente isso, né? Essa preocupação com a educação do nosso município. E querendo ou não, essas crianças na creche facilitam com que os pais consigam emprego e tudo mais, né, secretária? Com certeza. Eu acredito que hoje é um momento de alegria para o nosso município, principalmente para os pais, né, que estavam aí desde o início do ano esperando essa vaga. E hoje foi concretizada.